Porra, eu tava dando chat e eu bati no negócio, eu pensei que, oh, shit, eu tô morto já Com KeikoLine, KeikoLineGamer, KeikoLineTutorials Ok, amigos, os dois contra mim, tudo bem, não passa nada Graças a Deus que o cara usou o pad, né Eu errei muito o tiro E tudo bem, e tudo bem Ai, KeikoLineGamer Ai, eu queria jogar mais Tu tinha uma pump roxa, porque diabos só tava... Tu tinha uma pump roxa Ok Eu amo cultura japonesa assistir Naruto Eu É literalmente eu Eu sou K-Pop Eu... Minha Baiaza é Abyss Era bot Um helicóptero ali, mano, WTF Ok E 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 Sobe Eu quero que tu suba mesmo, seu merdinha Trouxa 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 Sobe aí babaca Eu não gosto dessa arma do Midas Eu sei que ela é roubada Ah, eu vou levar Meu Deus, olha onde o cara está já E 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 Eu não vou subir atrás E E E E Os caras constroem, mas eles não sabem o que eles querem fazer com a construção Eles só querem construir Tipo Ok, construí, e agora? Não sei Construí E E E Descobre que não tem mais ninguém Meu Deus do céu, eu não sei editar, eu não sei o que eu estou fazendo, meu Deus do céu Vamos lá. Uh, o combo. Como vai? Later, bitch. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filha da puta. Que porra foi essa? Que cara chato. Quantas rocas de esse merda tem? Porque eu tinha 13. Eu tinha o máximo. Que porra foi essa? É só eu e ele. Tem mais um outro cara escondido, mano. Later, bitch. Chato pra caralho, mano. Vai explodir a casa da tua mãe, tá? Pau, porra. Onde esse merda tá escondido agora? Porque ele certamente tá escondido, né? Tá quebrando a parede. Bala eu tenho, amigão. Bala eu tenho, amigão. Trust me. Bala eu tenho. Tô. Vamos lá. Vamos lá. Ops, ganhei. Nem vi. Ai!